Conheço Terras de São Bento 2. É um novo conceito de cidade, planejada, segura e tranquila. Plantão de vendas, anel viário rotatória Limeira Corderópolis. Realização, Grupo Ingepe. Vendas Imobiliária Foster. Wiener e Paulistano fizeram um grande jogo quinta-feira à noite no Volucato. Vale a vice-liderança isolada no novo Basquete Brasil. 644 torcedores pagaram o ingresso para ver o espetáculo. O time da capital era perigoso e tinha um ataque eficiente. Mas a Wiener estava inspirada e com vontade de vencer. Pedro não errava dos três pontos. Ronald Ramon responde à altura. Outra de fora. Agora com o americano Holloway. Os times não erravam do perímetro. Fim do primeiro quarto. E o Wiener na frente por três pontos. Vem o segundo quarto. E com ele o toco de Bruno Fiorotto em César. Veja que linda cesta de Dawkins. Da zona morta. Belo passe de Hélio para Bruno Fiorotto. Dawkins estava com a mão quente. Derick livre. Overti. Grande jogada individual de Bruno Fiorotto. No placar, Wiener na frente. Linda assistência de Derick para Renato Lamas. Agora a sexta e falta em Bruno Fiorotto. Matheus Dallé perfeito dos três pontos. Fim do primeiro tempo e oito pontos na frente para os donos da casa. O time da capital volta melhor para o terceiro quarto. Hélio é especialista em furar defesas. Ramon aparece livre e converte. Derick continuava bem nos tiros de fora. Mas o paulistano era duro na queda. Os erros começaram a surgir. O time da capital agradece. Fim do terceiro quarto e o Wiener ainda na frente. Sexta e falta em Pedro. E a diferença seguia caindo. Mas Degre Jackson mantinha a Wiener no controle do jogo. Olha o nosso capitão Renato Lamas esbanjando vitalidade. Porém do outro lado tinha um grande time. No contra-ataque, bola de três de Matheus Dallé. Ninguém conseguia parar o menino de ouro da Wiener. David Jackson sela a vitória com essa sexta e falta. No toco de Bruno Fiorotto em Pedro, a torcida vai à loucura e reverencia o ídolo. Ouça! Fim de jogo no Volocato. Wiener 87, paulistano 78. É como você falou, conseguimos controlar o jogo inteiro. Manter o padrão do jogo. Isso foi importante, cara. Manter o nosso ritmo, manter o nosso empenho. E é uma vitória importantíssima. Confronto direto, abrimos duas deles, mais o confronto. Foi importante. Agora fazer uma boa partida aí ao final, ser ovacionado como essa galera aí. Como que é? Ah, é sensacional, né? A gente joga. Isso é reconhecimento, eu acho, pro nosso trabalho. Isso aí é importante, cara. Tá fazendo falta aqui nos jogos. Não só pra mim, como pro time inteiro. E a gente sabe que quando essa torcida apoia, fica difícil ganhar da gente aqui dentro. Em Limeira a gente pode considerar que foi a melhor partida. Mas nós já fizemos grandes partidas fora também, lá em Bauru, contra o próprio paulistano, lá em São Paulo. Então, assim, o mais importante é que a equipe tá ganhando confiança, principalmente jogando dentro de casa. Então, eu acho que essa confiança é importante pros jogadores irem ganhando a cada dia. pra gente poder ir passo a passo, mantendo as primeiras colocações do NBB. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim. Rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet.